E aí galera do Megazoon, meu nome é Samuca Gomes e hoje eu estou aqui em Mucurecino, Espírito Santo, norte do estado, uma das cidades mais lindas do Espírito Santo, para curtir o Réveillon, a passagem de 2016 para o ano de 2017. 2016 foi um ano de muita luta, muita alegria, muitas tristezas e muitas emoções. Como será que vai ser 2017? 1º de janeiro é a primeira folha em branco de um livro de 365 páginas, então escreva bem. De Mucureci, no norte do estado, que a gente começa os trabalhos de hoje. Roda a vinheta, porque agora, agora é nóis! Foi uma luta, mas eu vou e o Mucureci, em que Minha M да? Música 2º de janeiro é o Silvio, como você diz uma paz, depois te pisa em quem te ama. 1º de janeiro é o Silvio e é ela, na Réveillon, é o Silvio e é a Louça e é o Silvio. Se você nem consegue me conhecer você merece ser. Foi tão bonito, você volta a casa Você vai esquecer, se você tem bom demais Foi tão bonito, você volta a casa Chorou que só não sou, se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só vejo E se eu não sou, se ajoelhou E vai, agora eu vou te perder Chorou que só não sou, se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só vejo Que só não sou, se ajoelhou E eu pego, agora eu vou te perder Quem gostou faz a luna aí Tô aqui com a G.C.N. Mucurici Ela que é moradora da cidade E hoje, último ano de 2016 Último ano de 2016 Último ano de 2016 Como é que foi pra você esse ano? Muito bom, meu filho Você gostou do ano de 2016? Gostei, graças a Deus É uma alegria demais Tô vendo que você tá com uma roupa diferente Roupa bacana, iluminada, branca, com prata Por que da roupa? Nós só gostamos de roupa assim Nossa tradição é assim mesmo Essa? O que significa? Que é assim mesmo Porque nós gostamos Nós gostamos, né? Todo ano tem que passar assim? Todo ano Todo ano tem que passar de branco Tô aqui agora com o João Júnior Ele que é secretário de Cultura e Turismo Da cidade de Mucurici João, como é que foi a programação Pra realizar o Evening On? É tradicional na cidade ter Evening On, né? Sim A gente trabalhou Com muita responsabilidade Durante o ano de 2016 O prefeito, doutor Osvaldo E toda a administração Fez um belo trabalho Mesmo diante da crise econômica Crise hídrica Crise moral Que o nosso país vem vivendo Nós conseguimos proporcionar Aos Mucuricienses e visitantes Um Réveillon Esperando 2017 Onde que as pessoas possam ter mais amor Do coração E viver em paz Que Deus nos dê Um 2017 Melhor que 2016 Que nos dê força Que nos ilumine Que nos ilumine Que ilumine o nosso caminho A nossa caminhada E que nos dê força Para continuar lutando Em prol do nosso povo Em prol desse povo Querido de Mucurici Da nossa cidade Amada de Mucurici Mucurici é mil Mucurici é mil vezes mil Por isso que Mucurici Realiza essa festa Para vocês Obrigado Boa noite e um feliz 2017 Oito 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 Sete Sete Seis Três Cinco Cinco Quatro Três Três Um Um Obrigado De Mucurici Um Um Ação De Palma E como todo dia nasce Em cada amanhecer O Paz do que se foi Que são os que são Como todo dia nasce Se for baixão a bola Aproveita esse momento pra abraçar aquele amigo, aquela filha que tá do seu lado, viu? Que o ano 2017, vocês vão dar muito bom pra cada um de vocês, muito sucesso, muita alegria. Se tem aquela pessoa que você não conversava mais e hoje tá aqui perto de você, conversa com ela e fala assim, ó. Estamos aqui, porque nem vier. É, Lutonuzão? Feliz Ano Novo pra você. Muito obrigada pra você também, meu Deus. E aí, o que você espera nesse ano? Um ano bem melhor que o 2016, cheio de saúde pra todo mundo, profissionalidade, vida, que tudo dê certo. E que todo o mal que aconteceu em 2016 seja apagado e que o 2017 seja um ano bem melhor. Sabia que beijo de Ano Novo dá sorte? Sério? É um feliz Ano Novo pra você. Ano Novo você também. E é nesse clima que o Mega Azul volta atrás, volta atrás, volta atrás, atopias, cansando para caramba. Ano Novo é só essa condição, né? Precisamos de dinheiro pra condição, porque o mundo tá difícil aqui na história. Mas é difícil, né? Ano Novo? Mas o último vez na Boa, vai ver que alguém vai passar. Ano Novo é só passar. Ano Novo, cadê você? Eu quero fazer o seu novo serviço, viu, velho? Ano Novo, cadê você? Ano Novo já entrou e você já entrou animada, né? Com certeza! Como é que vai ser o próximo ano? Como vai vai ser esse ano? Eu espero que seja o melhor, mais ou melhor do que em 2016. Com muito boy, muito boy, meu bem. Que isso? Com muito boy pra você também? Claro! Eu vou esquecer meu ex! Eu vou esquecer meu ex! Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta de você... Com o corpinho filezinho, gostosinho que nós merece! Melhor do que nada, meu amor filho! Tem que ser malhado, é? Com certeza! Saiquinha, barriga, logicamente, e o corpão... Não tem que ser cowboy nem playboy, tem que ser malhado! Cowboy, pode ser cowboy! Cowboy é melhor! O cowboy vai te pegar! O cowboy vai te pegar! Cheio de boy pra nós pegar, que nós merece, não é amiga? Nossa, me paga aí! Você tem quantos anos? Eu vou fazer 16! Você tem quantos anos? 14! Quantos anos eu cresci a partir de hoje, até o dia 10 de janeiro? Pra mim, claro, 16 anos! Minha nossa, tem quantos anos? 14! Meu Deus do céu, cadê a família de você, gente? Minha mãe saiu do meu chino, minha mãe! Ah, tá tudo aqui, tá segura, né? Tá! Minha mãe vai deixar você botar na boca? Minha mãe sabe tudo que eu faço! Minha mãe é liberal, meus pais são liberals! A modernidade tá massa, viu? Eu com 14 anos nem sabia o que era isso, sabia? Ai, meu filho, hoje em dia 14 anos, sabe? Com 12 anos tá grave! O mundo tá tirando tudo, tá tudo doido, né? Eu espero que 2017 seja bem diferente, né? E aí, tudo bom? Melhor agora falando com você! Pô, isso é boa! Você gosta da zoeira? Adoro! Adoro, né? A veinha gosta do pagode! Ixi, nossa! E de um samba? Mais ou menos! E de uma rocha? Eu caio dentro! Sei lá, você tem quantos anos? 21! 21 anos? Você parece 16! Obrigada! Como é que foi 2016 pra você? Maravilhoso! Maravilhoso, gostou? Me livrei de muita coisa! Bom, muitos amores, poucos amores... Ficou sem palavras porque teve muito amor, né? Não sei, né? E hoje, como é que vai ser? Hoje vai ser espetacular! O nome? Nilda! E o amor é pra Ronaldo! Ei, Ronaldo! Tá vendo, Ronaldo? Você é o que, de Ronaldo? Eu sou gata dele! Ronaldo! Olha aqui, Ronaldo! Vai ser amor, Ronaldo? Eu gosto dele de coração! A veinha, meu filho, não... Ele dá conta? Sei lá! Mas Ronaldo é meu peixe, tá? É isso aí, né? Quero pegar ele na brasa, depois do dia 2, pegar ele na brasa, fazer um churrasquinho dele... Seu peixe, né? Semana Santa, já era, né? Mas o Ronaldo é meu, tá? Não adianta as gatas pegar, não! Fala pra todo mundo aí, o que você deseja pra 2017? Ah, Ronaldo aqui, eu... Ronaldo, que é meu peixe, tá? Olha aí! Olha as gatas aí! Tô vendo as gatas, eu já filmo as gatas aqui, Juliana! Filmo as gatas! Você tá de olho em Minas, tô de olho nas gatas, tá? Não, sempre tem alguma coisa por trás, né? Olha a veinha aqui, com a latinha! Ronaldo, tô aqui, Ronaldo! Ronaldo, eu tô vendo que 2017 tem casamento, viu? Chama a gente, tá? Muito amor? Muito amor! Ô, vem a casa? Vai, vai sim! Cara, eu arrumei um casamento, não sei se eu aguento chupar a fruta, não! Aguenta, pô! Tem o caroço? Não, é porque... Que nem manhinha, fala, né? Subindo o pé, chupar, enquanto a fruta ela vai chupar, mas depois que ela tá em cima, eu tenho que trepar! Tem que trepar! Tem que trepar! Gente, nós encontramos ela de novo, Lázara, a repórter da zoeira! E hoje, Mucurici, ela é a repórter sexual! Vamos ver o que ela vai aprontar! Gente, se isso vai azar, minha mãe briga! Vai nada! Hoje eu sou a repórter pelo segundo dia! Que prazer imenso estar aqui pela primeira vez novamente com vocês! E hoje vai ser mais sucesso que o primeiro ainda! Feliz ano novo, né? Gente! Gente do Megazul! Feliz ano novo! Muita saúde, amor, tudo pra vocês! Vocês são, moram no meu coração, entendeu? Que beleza, pai! Peraí, calma aí! Calma aí! Vai! Gente, hoje eu tô tímida, tá? Mas eu vou entrevistar mesmo assim! Olha, gente! Esse aqui é Neto! Ele canta! Ele é muito legal! E eu vou entrevistar ele! E aí, Neto! Você tá gostando da festa? Tô! Tá... Tá massa pra caralho! Qual os seus planos pra 2017? É, eu escrevi no The Voice aí! Espero passar, né? E minha carreira aí, decolar aí um pouquinho! Você quer dar uma palhinha aqui pro Megazul? Escolha a música aí que eu quero! É muito doida! Eu quero a música Como Faz Com Ela, de Marília Mendonça É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beijo a mão de a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Com tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz com ela Lázaro, de novo, repórter pela segunda vez Então, hoje eu vou entrevistar esse menino aqui Seu nome? Wagner Wagner Tá de onde? Ecopoaranga E o que você estava esperando da fé? É, mãe? É, mas dói! Errou! A festa tá sendo o que você esperava? Melhor, ué! Que bom! Legal! Bem louco! Já beijou da boca hoje? Ainda não! Que bom! Gente, ninguém queria ser entrevistado Você acredita, né? Mas eu achei esses dois E o que você tá achando? Melhorou agora Por que eu tô com os modão? Porque a nossa classe Nós só curto modão Que bom! Olha o estilo do rapaz E fala que tá curtindo modão Vem se pode Gente, filma o tenisinho dele Da Havaiana Tem que filmar, entendeu? Gente, esse menino Não tem cara que um timboi não Mas é o seguinte Nem tudo que se parece É Às vezes as aparências enganam Realmente Você tá solteiro? Tô nada Casado toda vida E cadê a mulher? Tá ali escondida atrás Um beijinho E o que vocês esperam agora pra 2017? Ah, muito dinheiro Muita saúde, felicidade Corta Se minha mãe vê Ela me mata Você, você tá solteira? Eu estou Mas eu não queria não Então vamos arrumar um namoro Logo nós dois agora O que você fala? Abstenho-me Ela falou que vai me pegar No final da festa Meu coração já tá ocupado, gente E já beijou na boca hoje? Ainda não Eu sou recatado do lar Homem pra casar Não faço isso não Rapaz E eu quero que você fale assim O que tá no seu coração O que você espera pra 2017? Se cria vergonha em sua cara E vai se procurar trabalhar 2017 eu espero Muitos Na minha profissão Eu espero muitos touros de 90 Muita felicidade Muita coisa boa E casar, né? Se Deus quiser Gente, eu quero falar também O que eu espero pra 2017 Gente, eu espero agora Sossegar a minha vida Ir pro terceiro ano Muito amor? Muito amor Com muito boy Eu quero que você mande um recado Pra Megazum Megazum, vocês são top demais Parabéns pelo trabalho Obrigado Espero que em 2017 Venham muitos touros de 90 Com muito boy Vamos mandar um recado pra todos Obrigado É nóis Gente, eu adorei ser a repórter Pela segunda vez Se Deus quiser 2017 A terceira A quarta E é isso Desejo feliz ano novo Pra todo mundo Isso aí Valeu Vamos procurar outra pessoa кстати Não sei qual Estou aqui com ele, o cantor de Mucurici, o cara que estava animando a festa aqui antes da virada e depois da virada. O Viano Risso, artista de Pinheiros, né brother? Como é que foi esse ano aí? Maravilhoso. Começando com o pé direito em Mucurici, né? Tamo junto, irmãozinho. Encerrando o ano aqui, 18 shows em dezembro agora. Nossa! Tocar aqui em Mucurici, lugar que eu faço muito. Dona Bela aqui, meu parceiro Willian, aquele abraço. Encerrar final de ano aqui hoje, coisa maravilhosa. E começar o ano com o pé direito, a paz aqui lotada, olhando pra lá. Muita galera boa. Lá de cima então, cara, nem se fala, velho. Lá de cima teve muita olhada de mulheres bonitas? Rapaz, teve bastante, viu? Então, mas você gosta de Mucurici, cidade bacana? É. É, bacana? É. Final de semana, balneário, curso, um pouquinho, dá pra fazer? Dá, dá. E fala pra mim, como é que foi esse ano 2016? Mais ou menos. Mais ou menos? Qual foi o momento mais marcante do ano, então não sei? Não sei, não lembro. Não teve momento marcante? Não. Se me dizesse? Pode falar. Pode, né? É. Não, não gosto. Terminou com o namorado, coisa boa? Não, não, não. Não, nenhum dos dois? Nem arrumou, nem terminou? Nem arrumei, nem terminei. 2017, quer arrumar namorado? Também não. Estou aqui com o Loreani, na barraquinha. Ô, Loreani, deixa eu te falar, aqui só tem três meninas bonitas, tem a, acho que é a mãe, não é? É a mãe? É. Isso aqui é tático pra vender mais? É. É, né? Aham. Que bom. Fica até que hora? Até acabar. E a curtição? Quando acabar tudo aqui, a gente vai curtir. Ah, não acredito, não. Pera aí que eu já falo com você. Espera pra 2017. Que seja melhor que 2016. Muito amor? Muito amor. Com muito boy. Você sofreu muito? Um pouco. Terminou com o namorado? Corta essa parte. Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta de você. Terminou com o namorado. Eu realmente estou triste. Muito triste com essa informação. Na faculdade? Passo, na Venecia. Na Venecia? Psicologia? Psicologia. Então você entra na mente das pessoas? Mais ou menos. Mas assim, você vai estar mais preparada pra lidar com as pessoas, né? Isso, isso. É, bacana. O que você espera pra 2017? Muitas conquistas. Muitas conquistas? Está o que pra você dizer? Muito boy! Muito boy, meu bem. Dinheiro? Dinheiro. Quer ser famosa? Não. Não? Não? Não. Não, né? Eu acho que a galera quer saber seu Instagram. Meu Instagram? Dara Vieira, tudo junto. Dara o quê? Dara Vieira, tudo junto. Vieira, né? Isso. Dara Vieira, tudo junto. Não, mas tudo junto não tem, né? Não tem. Dara Vieira. Gente, adiciona ela no Instagram. 2017, ela vai ficar famosa. Deixa seu nome. Seu nome é qual? Loreani. Loreani, viu? Loreani de Montanha. Quem quiser, escreve suas cartinhas que vamos fazer o quadro Um Novo Namorado para a Loreani, né? Uhum. Deixa o Instagram, Loreani? Tenho. Qual que é o Instagram? Loreani, underline R. Loreani, underline R. E Facebook? Loreani Rodrigues. Então, gente, os interessados, por favor, adicionar a Loreani e vamos lá, jogo que segue, segue o jogo. Então tá bom, feliz ano novo para você, um novo namorado, né? É, porque ex, se fosse bom, não era ex, né? Ex, não é? Gente. A irmã falou que ex não é gente. Precisando, precisando, nós estamos aí, tá? Tá. Valeu. No último ano, no último dia do ano 2015 eu te entrevistei, agora no último ano de 2016 eu te entrevistei. 2016 não vai ser bom para a gente. Ó, a gente acredita, né? Somos brasileiros, a gente não desiste nunca, tem que ser otimista o tempo inteiro. É, senhor. Acreditamos que, é, acreditamos que 2016 é a gente melhor. 2016 é foda. 2016 é a expectativa do Brasil aí, ó, galera. Vamos quebrar tudo em 2016, porque o Brasil é o melhor país do mundo. Mudou muita coisa nesse ano, 2016, para o ano passado? Vou fazer aqui um muro de lamentações, né? Não dá para ver, né? Pô, mas acho que algumas coisas sim, ó. Acho que mudou. Acho que teve muita coisa boa aí. Muitas conquistas, não foi? Acredito que sim, acredito que sim. 2017 vai ser como? Bom, a 2017, é claro que a gente tem que ser otimista, né? Acho que é brasileiro, a gente não desiste nunca e a gente é sempre otimista, né? Então, a gente acredita que 2017 será um ano melhor que 2016. É óbvio que a gente tem que acreditar nisso, né? Apesar das dificuldades, apesar do pessimismo, né? Quando a gente fala a nível econômico, a nível de Brasil, mas a gente é otimista. A gente acredita que nós vamos superar muita coisa em 2017. E eu quero aproveitar a oportunidade aí para dizer o pessoal de Nova Venécia, né? Nova Venécia começa a cidade do coração da gente. Dizer a Nova Venécia que eu estou muito feliz, uma cidade que está no coração da gente. E a gente espera que esse ano 2017 seja realmente um ano diferente, né? Por quem que eu estou? Não, não vou fazer isso de novo, não. Fala, meu filho, mais uma vez, mais um vídeo. Já tem noção de quantos vídeos do Megazone se apareceu? Rapaz, Serra, Montanha, Mucurici e por aí afora demais, né, velho? Conta a Nova Venécia, né? Até ano que vem que vem de novo, com certeza. E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio! Novamente pela primeira vez, quase nunca vi, olha que encontro em montanha. Novamente pela primeira vez, mais uma vez. Hoje em Réveillon, em Mucurici, uma das cidades mais bonitas do norte, não é? Uma das mais bonitas, um balneário lindo aqui, pessoal hospitaleiro demais. Isso aqui é uma praia no interior, é uma coisa deliciosa demais. Você foi um desses amigos que a gente fez por aí, a gente se conheceu no Cerdos Amoré. Foi mesmo esse ano, né, cara? Sim! Foi um momento marcante, né? Inclusive virou um cliente meu. Verdade. Um cliente meu. Isso aí. Um advogado. Um advogado, né? Garoto do programa não. Cliente, né? Tem que deixar bem claro, né? Comi por esporte, não tem nada. Aqui não. Começou a andar com o pé direito, cantando. Já pegou na boca já? Isso que é bom, dá sorte. Ainda não, inclusive meu copo tá até ali que eu deixei escondido. Pra mostrar que eu não bebo. É? Tá junto com o cara do olhar. É o cara do olhar. Vem cá, 43. Eu vou lá nele. Rapaz, como é que eu olhar? Olhar é tudo. Como é que eu olhar? Ei, ei. Faz o olhar aí. Faz o olhar, como é que eu olhar? É o masculino. Esse olhar o senhor conquistou muitas mulheres este ano, em 2016? Demais, velho, demais. 2017 vai conquistar muito mais? Pô, o seu site vai bombar quando você vai se olhar aí. Ó, Vim Maria. Ó, o seu vídeo. O vídeo dele deu mais de 8 mil visualizações em dois dias. Tem meu primo aqui que sabe se não olhar melhor. Esse aqui, ó. Cadê? Cadê? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Dizem que esse aqui tem um olhar melhor, mais 43. Como é que é o olhar? Porra, sem risadinha, hein? Rapaz. Esse é o olhar. Conquistou muito mulher com esse olhar, né? Vários. Vicente, vai ser mais? Agora vai ser mais, vai ser mais, né? É. Bem mais. Como é que é? Tem um olhar 43, esse é o olhar o quê? Esse olhar aqui? 51. Um olhar 43 é qual? Um olhar 43? 51. 51 é porque é da pinga que endoa da pessoa, que deixa bêbado? Já deixa a pessoa doidão. Vem cá, Rubiano. Vamos dar uma mensagem feliz 2017 pra todo mundo aí. A mensagem que o Breno falou no seu último vídeo. Vamos beber que tá mais difícil, como é que é? Vamos beber que a mais tá difícil nessa porra, né? Eita, nós. Vamos beber. A maior fraude. Vamos beber que tá difícil nessa porra, nós. Deus ajuda que nossa amizade continue. Continua em 2017. Eu, você e Dani, o irmão de Dani. E aí, eu acho assim, eu desejo boas vibrações pra todo mundo. É, 2018, eu vou começar a minha candidatura a vereador. Cumprimentar todo mundo, 2019, deputado. Bote, hein? Alan. Alan, o quê? Vai gastar um bote. É isso aí, então viva 2017, viva o Mucurici. E muitas boas vibrações pra todo mundo. É nóis. Feliz 2017! É isso aí, galera do Megazul. Esse foi o Réveillon em Mucurici 2017. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Aê! É isso aí. Se você gostou, curta a nossa fanpage no Facebook. facebook.com.br TV Megazul. Curta esse vídeo aqui no YouTube. E se inscreva no canal. E aí, papai, feliz Ano Novo pra todo mundo. 2017, maravilhoso pra todos vocês. É nóis, valeu! Hoje eu passei, mas hoje eu passei. Esse ano, eu quero paz no meu coração. Nem quiser ser meu amigo. Assim me deu pra ser. O tempo passa. E sempre para. Nossos passos pelo Senhor. Não ousa assim. Não ousa assim. E o marcanço que se for. E são os que vão ser. E como todo dia nascer. Vão vem cada amanhecer. O marcanço que se for. E são os que te possam Como todo dia nasce Se eu baixar a bola